Olá, bom dia! Eu sou Liliana, tenho a formação de farmacêutica e estou fazendo o curso da Radiestesia NET. E é um curso muito bom, muito bom. Eu já fiz vários cursos, muitos cursos mesmo, pela internet e presenciais, até mesmo com pessoas que já escreveram até livros e tudo mais, bem conceituadas. E este curso é o melhor curso que eu já vi, né? É o curso mais completo e vale muito a pena, muito a pena mesmo. Estou muito feliz de poder fazer esse curso. Eu já fiz o básico, estou fazendo de radiestesias, de terapias integrativas. Eu já trabalho com radiestesia um tempo, mas esse curso está dando um embasamento que outros cursos nunca deram, tá? Então, eu super recomendo!